Oi gente, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Cigano Igor. Tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é alguém vai te propor algo que vai te chocar. Eu vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Quero lembrar vocês que se trata de uma leitura generalizada e intuitiva. Então pode combinar ou não com a sua realidade, tá bom pessoal? Então você tem que ter isso em mente. Quero também agradecer a todos vocês que estão compartilhando, estão se inscrevendo aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos vocês. E também quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu, o Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp se encontra na descrição do vídeo e também se encontra na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h de segunda sábado, tá bom pessoal? Resposta é essa via gravação de áudio e gravação de vídeo pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa. Então não perca tempo. Participe dos nossos trabalhos, participe das nossas consultas. Que você vai ver que vale a pena, tá bom? Vou revelar tudo, tudo agora pra você sobre essa pessoa que quer te propor alguma coisa e vai te propor alguma coisa, tá? Vamos agora colocar aqui as letras das iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. A energia da mesa é do Sr. Ogum. Então coloque nos comentários 3 vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia do Pai Ogum na sua vida, tá bom pessoal? Que o Pai Ogum possa te dar prosperidade, amor e felicidade. Opção número 1 é o cristal rosa. Opção número 2 é o cristal amarelo. Opção número 3 é o cristal verde. Vou iniciar pra quem escolheu o cristal da cor rosa. Alguém vai te propor algo que vai te chocar e eu vou revelar pra você o que vai ser que essa pessoa vai te propor, tá? E vou revelar também as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido desse ser humano aí, tá bom? Então, deixa eu me afastar aqui, depois eu chego pra cá, só pra gente ver as cartas. Tem uma opção de curioso ou curiosa que gosta de ver as cartas aí, né? Tem gente até que acha que lê melhor que eu. Ai, ai. As pessoas não entendem, pessoal, que não é só ver as cartas, tá? Também existe a intuição. Esse é o diferencial de um tarólogo pra outro, de um cigano pra outro, tá? Então aprenda isso. Não é só o que você aprende num curso básico. Tem o dom e o dom da audição e também da intuição que conta muito. Vamos lá. Pra você que escolheu o cristal da cor rosa, alguém vai te propor algo que vai te chocar e eu vou revelar. Iniciamos aqui com página de copas. Essa pessoa que vai te propor algo é uma pessoa que vai querer um começo criativo com você. A pessoa vai te mandar uma mensagem aonde você vai transbordar de alegria. Essa mensagem vai trazer pra você uma renovação, uma esperança e alegria. Ou seja, você, meu amigo ou minha amiga, que espera que alguém se declare, que alguém te dê um sim, que alguém te dê um sinal de vida, que alguém demonstre algum sentimento por você, isso está prestes a acontecer. E essa pessoa vai te propor alguma coisa que você vai gostar muito, tá? Aqui fala assim que essa pessoa é uma pessoa que pode ser nova na sua vida ou até mesmo uma pessoa que você já conhece. Porém, essa pessoa aqui vai te mostrar que está interessada ou interessada em você. Pra algumas pessoas pode ser que essa pessoa seja mais nova que você na idade ou no pensamento. Adapte a sua realidade. Mas o mais importante daqui é que vai ter uma estabilidade, tá? Em relação a você, esse ser humano. Você vai sentir seguro ou segura ao lado dessa pessoa. Essa pessoa vai trazer pra você algum tipo de estabilidade, aonde vai demonstrar pra você que você pode sim confiar nele ou confiar nela. Essa pessoa vem aí de uma forma melhor, tá? Vem demonstrando um equilíbrio, vem demonstrando pra você um controle maior dele ou dela. Ou seja, é como se essa pessoa tivesse mais amadurecimento, mais amadurecida, né? Mais preparado, mais preparada pra estar junto com você. Aqui é falado o seguinte, pra muitos de vocês nós temos um cinco de copas ali. Cinco de copas fala de um possível arrependimento. Esse ser humano que vai te propor alguma coisa é uma pessoa que pode ter deixado você, pode ter se afastado de você ou até mesmo pode ter desistido de investir em você. Essa pessoa se encontra com uma energia de arrependimento, tá? Pra quem se separou, essa pessoa se arrepende de ter se separado de você. Pra quem está junto, essa pessoa se arrepende de estar brigando tanto com você. E sim, esse ser humano deseja melhorar. Por que deseja melhorar? Temos ali o oráculo da justiça. O que o oráculo da justiça quer te dizer? Quer te dizer de um equilíbrio e de uma relação kármica. Isso mesmo. Muitos de vocês têm uma relação kármica com essa pessoa. O que isso quer dizer? Vocês têm uma energia muito forte, aonde essa energia faz com que vocês fiquem ligados um ao outro, tá? Mas nem tudo que é kármico é bom. Entenda, você não tem que viver nada que é kármico. Deus sempre vai te dar a liberdade de você escolher o que que você quer. Diferente do que algumas pessoas acham. Ah, é kármico, tem que viver. Não tem que viver nada, tá? Kármico quer dizer, quer explicar pra você a ligação que vocês têm. Entendeu? Mas pode ser sim uma relação muito boa. Só depende de vocês se encaixarem um no jeito do outro. Essa pessoa vai te propor algo que vai chocar. Essa pessoa vai te falar alguma coisa que vai te chocar e vai te deixar muito feliz. Três de copas. Três de copas fala que essa pessoa tem sentimento por você. Independente da sua situação com essa pessoa. Se vocês estão separados, se vocês estão juntos, estão casados, se vocês são amantes, não importa. Se vocês estão se conhecendo. Independente disso, essa pessoa já tem sentimento por você. Está gostando de você ou já gosta de você. E essa pessoa quer comemorar isso. Essa pessoa quer demonstrar o que ele ou ela está sentindo por você de verdade, tá? Para algumas pessoas, pode ser que seja um triângulo amoroso, um quateto, um quinteto, não importa. Essa pessoa já te vê de uma forma diferente e vai te propor alguma coisa. Ou para algumas pessoas, essa pessoa vai te propor um triângulo, um quateto. Adapte a sua situação. Para quem não se trata de triângulo, quateto, que seja, desconsidera essa informação. Eu tenho que falar para todo mundo, porque aqui é um grupo de pessoas muito grande. Mas sim, essa pessoa que gosta de você, vem uma melhora na sua vida amorosa em relação a essa pessoa, que eu já vou te revelar quem é. O As de Paus fala de inícios e reinícios e de uma paixão muito forte acontecendo entre vocês. Onde o desejo sexual, a vontade de estar juntos, a atração física vai ser mais forte do que antes, tá? E vejo aí essa pessoa e você vivendo, sim, um período muito positivo para que vocês possam ficar juntos de uma forma melhor. Essa pessoa vem querendo corrigir o erro. Ou seja, para você que se está separado, vai ter uma reconciliação. Lógico, se você acreditar também. Para você que está juntos, seu relacionamento vai ser salvo. Vêm aí momentos melhor, momentos onde essa pessoa vai te valorizar. E para você que está conhecendo alguém, essa pessoa pode ser o grande amor da sua vida. É o que sai aqui, tá? Fato é que você está num período de muita inspiração, aonde você está muito iluminado, muito iluminada. E a sua vida amorosa vai ter realmente um equilíbrio muito bom, tá? Falo para você, Seis de Copas. Esse ser humano, quando não está com você, sente muita saudade de você, tá? Ou seja, para você que está separado, essa pessoa pensa muito em você, lembra muito dos momentos que vocês tiveram. E para você que está no relacionamento, essa pessoa está meio fria, meio fria, essa pessoa fica pensando como era e por isso vai resgatar aquilo que vocês tinham de mais gostoso, tá bom? Então, para você que está conhecendo, essa pessoa está amando estar com você e quando não está com você, os pensamentos dele ou dela estão em você. Vamos ver quais são as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Traz para cá a sua energia, mentaliza essa pessoa, tá? Coloca aí sua energia nessa pessoa e vamos descobrir as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que se não combinar com você, se não for as iniciais de quem você quer, não quer dizer que a tiragem não seja para você. Apenas são muitas energias. Por isso que eu ofereço a consulta da promoção ou a consulta completa. Primeira letra do nome e sobrenome dessa pessoa que vai te propor alguma coisa. Se você gostou, se você aceita o que a prosperidade está trazendo para você, a espiritualidade está trazendo para você, coloque nos comentários aí, três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do Pai Ogum na sua vida, que o Pai Ogum possa abrir todos os caminhos, tirar você de todas as dificuldades, de todas as armadilhas da vida, ok? Participe das nossas promoções, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado, tá pessoal? É só você seguir a mensagem que você vai receber quando você fizer o contatinho aí, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Meu site, ciganoigor.com.br, está na descrição do vídeo, tá bom? Dicas de banho, simpatias e orações lá. Corre lá, hein? Bom, quero mandar o pessoal de Portugal, França, Itália, Venezuela, Paraguai, Uruguai, pessoal de Angola, pessoal do Japão participando, Estados Unidos, né, Holanda, pessoal da Inglaterra também, Suécia, todo mundo do meu Brasil maravilhoso. Alguém vai te propor alguma coisa e vai te chocar e eu vou revelar pra você o que que essa pessoa vai te propor. Traz pra cá a energia desse ser amado aí, dessa pessoa que você gosta. Quem tá gostando do canal, se inscreva, deixa o seu like aí, ajuda o nosso canal a crescer, tá? Beijo no coração de todos vocês que aqui estão. Cinco, seis, e agora, agora sete. Dá pra ver? Quando acabar de ler eu boto pra cá, vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Agora vai dar pra ver. Vai deixando seu like. Quem quer live no canal? Coloca aí nos comentários, por favor. Quem quer que se inicie as lives no canal? Estou pensando em fazer live, hein? Vamos lá. Alguém vai te propor algo que vai te chocar e eu vou revelar pra você o que que essa pessoa vai te propor, quem é essa pessoa. Começamos com o imperador. O que que o oráculo do imperador quer te dizer? Presta atenção. Esse ser humano que quer te propor alguma coisa, ele ou ela quer te propor uma coisa porque ele ou ela está no racional. O que que isso quer dizer? Não é no calor da emoção que essa pessoa quer te propor isso. Essa pessoa pensou e está pensando em você e por isso quer te propor alguma coisa. Ou seja, a pessoa quer te propor uma coisa pensada, tá? Não é simplesmente uma coisinha assim, só pra te agradar, não. Esse ser humano vem pensando em você e por isso vai te propor isso. A carta do imperador fala que essa pessoa vai passar por cima do orgulho. Essa pessoa tem orgulho, sim, é uma pessoa orgulhosa. Vai passar por cima do orgulho e vai te dar razão em alguma coisa. Muito também por causa do ciúme que está sentindo. Exatamente. Essa pessoa que vai te propor alguma coisa tem ciúmes de você e está sentindo ciúmes. Independente da história de vocês. E essa pessoa, por causa do ciúme, vai se organizar pra poder te surpreender positivamente com algum tipo de decisão. Por quê? Porque essa pessoa entende que se demorar a agir, pode ser que você siga a sua vida sem ele ou com ela, ou que você tome a consciência e faça e tome uma decisão que pode fazer vocês terminarem ou se afastarem de vez. Então, por causa do ciúme e do medo, essa pessoa não vai ficar mais em cima do muro. Vai te propor alguma coisa interessante. A carta 4 de espadas fala que essa pessoa, pra alguma de vocês, vinha brigando com vocês, ou se afastando de vocês, você não tinha notícia, ou essa pessoa vinha evitando você. Essa situação vai realmente mudar. Por quê? Porque essa pessoa buscou sabedoria. Essa pessoa parou pra fazer uma reflexão e, com isso, descobriu realmente o que quer, o que deseja e o que sente. Quando essa pessoa buscou essa reflexão na vida, essa pessoa começou a pensar em você. Essa pessoa entende que está levando a vida de uma maneira errada e que agora precisa lutar pelo que ele ou ela quer ou pelo que ele ou ela acredita. Pra você que está afastado ou afastado já faz bastante tempo, essa pessoa resolveu se isolar de você pra poder saber o que sente. Ou até mesmo porque não sabia o que sentia. Mas fato é que agora essa pessoa vai vir até você desejando, demonstrar pra você o que ele ou ela deseja. Entendeu? Se você vai aceitar, é uma outra situação. Mas que esse ser humano retorna, retorna. Pra você que está junto, essa pessoa fez uma reflexão. Alguém aconselhou esse ser humano? E essa pessoa sabe que não vem te tratando bem. Vem dando mole no relacionamento. E essa pessoa hoje decidiu seguir a vida de uma forma diferente. Decidiu corrigir os erros. E essa pessoa não vai se separar de você. Essa pessoa entende que uma pessoa igual a você é difícil achar. Então vem uma valorização da parte dessa pessoa. E esse ser humano vai te propor alguma coisa. Pra você que está conhecendo alguém, essa pessoa está encantada com você. Quando essa pessoa parou de conversar com você ou deu uma afastadinha ou muda às vezes, é por insegurança. Porque essa pessoa não está acostumada a lidar com uma pessoa tão resolvida como você é. Entendeu? Falo pra você. Esse ser humano vai demonstrar por você uma vontade muito grande de estar juntos. Vai demonstrar pra você que está diferente. e vai usar a sabedoria pra demonstrar o sentimento que tem por você. Então, gente, a espiritualidade, através do Pai Ogum, está te comunicando que a pessoa que você quer vai te propor alguma coisa que vai mudar totalmente o rumo da sua vida na área amorosa. Essa pessoa vem não vem só na emoção, vem na razão, vem no lado mental mais forte, revelando pra você o que quer, o que deseja, porque realmente pensou nisso. Não é só pra ter momentos com você. Essa pessoa vem realmente porque entende que você faz falta. Essa pessoa entende que você é a pessoa que ele ou ela quer, que ele ou ela deseja ter ao lado. E fechamos com o ar de copas, que é uma carta de relacionamento, de início de relação, recomeço de relação, cura de problemas na área amorosa, e até mesmo notícia de um novo amor, notícia de abundância na área amorosa. Ou seja, chegou o momento de você ser feliz, o Pai Ogum traz esse recado pra você. Alguém vai te propor alguma coisa que você vai gostar bastante. Se você aceita o que foi falado, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia do Pai Ogum na sua vida para que ele possa concretizar tudo isso que foi falado. Demostra a sua fé, demonstra a sua gratidão, acredite na espiritualidade. Não faça como algumas pessoas que duvidam de tudo. aí a vida não anda, a pessoa acredita que os guias não ajudam. Ajuda. Mas você tem que fazer a sua parte, entendeu? Vamos ver as iniciais do nome sobre o nome do apelido dessa pessoa. Lembrando, se as iniciais não combinarem, não quer dizer que não seja pra você. São muitas pessoas, são muitas energias, por isso eu ofereço a consulta completa ou a promoção das cinco perguntas. Primeira letra, do nome sobre o nome da pessoa. Temos o H. Segunda letra, temos a letra T. Terceira letra, temos a letra G. A quarta letra, temos um X. A quinta letra, temos a letra Q, do nome sobre o nome ou apelido. E a última letra, temos a letra K. Do nome sobre o nome ou apelido da pessoa, que vai te propor alguma coisa, tá? Eu sou o Cigano Igor e esse é o meu canal. Estão gostando? Compartilha esse vídeo, coloca esse vídeo lá no grupo do WhatsApp, manda pra aquele amigo, pra aquela amiga que está precisando de uma direção, gente. Tem muita gente que depende de um direcionamento, tá bom? Quero lembrar vocês das nossas promoções aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado. Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Quero mandar alô pro pessoal Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Curitiba, Goiás, pessoal do Rio de Janeiro, onde eu moro, pessoal do Ceará, o pessoal também lá de Alagoas, muita gente participando de Alagoas, pessoal do Mato Grosso do Sul, e todo o Brasil maravilhoso que aqui está, tá bom? Pessoal, presta atenção. Ciganohigo.com.br Dicas de banho, simpatias e orações. Está na descrição do vídeo aí. Vamos lá então? Alguém vai te propor alguma coisa e eu vou revelar pra você o que essa pessoa vai te propor. Você vai se chocar com o que essa pessoa vai te propor. Você vai gostar bastante. Traz pra cá a sua energia. Eu sou o Cigano Igor e estou aqui com o meu Dom Cigano mostrando pra você tudo, tudo, tudo nesse exato momento. Bom, vamos lá. Temos aqui um Dois de Ouros. O que o Dois de Ouros quer te dizer sobre essa pessoa que quer te propor alguma coisa? O Dois de Ouros fala que essa pessoa vai te propor alguma coisa que vai te trazer possibilidades. Preste atenção. Essa pessoa vai te propor alguma coisa que vai te trazer possibilidades e segurança. Essa pessoa vai te propor algo relacionado a uma segunda chance, a uma segunda oportunidade. Essa pessoa vai te relatar que quer fazer as coisas diferentes. Essa pessoa vai te provar que está diferente, que mudou. Essa pessoa aqui é uma pessoa que vai criar flexibilidade pra vocês ficarem juntos. Pra algumas pessoas, essa pessoa que você está conhecendo, tá? Essa pessoa vai te propor algo relacionado ao relacionamento. Pra você que tem uma amizade colorida com alguém, essa pessoa vai te propor alguma outra coisa. Pra você que tem um amigo, essa pessoa vai te propor uma amizade colorida. Adapte a sua realidade. fato é que essa pessoa hoje entenda, entenda o que eu vou te falar. Essa pessoa hoje não vive uma boa situação e muitos, muito isso, muito disso, quando essa pessoa não vive uma boa situação, tem a ver com você. Por isso que essa pessoa vai se permitir, tá? Entenda. Essa pessoa vai se permitir vir até você pra poder demonstrar pra você o que quer, o que deseja. Chega te ofertando estabilidade, chega te mandando algum tipo de mensagem, algum tipo de comunicação, fazendo um convite, desejando sim fazer as coisas diferentes com você, tá? É uma pessoa que esse ser humano está entendendo que o momento é o melhor momento pra poder trazer um reviravolta, se aproximar ou reaproximar ou tentar a estabilidade no relacionamento de vocês. Muitos de vocês que estão casados ou casadas morando juntos, estão brigando, estão desconfiados, desconfiados, acabou um pouco a atração, as coisas estão meio estranhas, mas esse ser humano também acordou pra isso e veio essa pessoa corrigindo esse detalhe, te valorizando, tá? Aqui fala pra você que está conhecendo alguém, essa pessoa vai demonstrar que tem desejos por você, vai te fazer convites aí, mas não é só a área sexual que essa pessoa quer, esse ser humano realmente quer algo a mais. Pra você que está longe do seu amor, esse ser humano aqui, tá? Vai vir até você, vem querendo realmente uma reconciliação. Por quê? Se a pessoa acredita que já faz muito tempo que vocês não se falam pra algumas pessoas, e outras pessoas aqui, esse ser humano não quer que dure mais tempo esse afastamento de vocês, tá? Essa pessoa aqui hoje, hoje, está muito no mental, não vive uma boa situação, essa pessoa quer ter um bom relacionamento com você e vai se declarar pra você. Muitos de vocês vão ter uma declaração dessa pessoa aí que está longe de você, tá? Até você que está com alguém próximo vai ter uma declaração também. Aqui a energia está muito forte para que vocês possam se aproximar ou reaproximar. Essa pessoa se arrepende de alguma coisa que fez com você ou alguma coisa que não fez. Pra quem está junto, se arrepende de alguma coisa que fez que te desagradou ou que não fez que também te desagradou. Adapte a sua situação. Pra quem está separado, pra quem está afastado, é a mesma coisa. Mas essa pessoa está buscando resolver essa situação para que vocês possam entrar no equilíbrio, tá? Essa pessoa sabe que feriu seu coração ou que está com o coração ferido por alguma coisa que ele ou ela possa ter feito, tá? Mas vem essa correção aí aonde essa pessoa vai demonstrar pra você que pode resolver um problema que há entre vocês. Pra você que está conhecendo alguém, essa pessoa vai demonstrar pra você que pode fazer você esquecer do seu passado, tá? Essa pessoa vem na sua vida como uma resolução pra quem está conhecendo alguém. Pra quem quer o amor do passado, essa pessoa aqui vem dos seus caminhos. Só é falado aqui pra você não jogar as coisas na cara desse ser humano se você quiser ficar bem com ele ou com ela. Tem gente que quer a pessoa de volta apenas pra jogar na cara algumas coisas e isso não é a questão aqui, tá gente? Bom, pra quem quer um amor verdadeiro vem segurança, vem estabilidade, vem felicidade, tá? Vem momento de equilíbrio com muita paixão, com muito desejo. Eu vejo você, meu amigo, minha amiga sendo valorizado ou valorizado na área amorosa. A tendência daqui pra frente é a sua vida amorosa ficar alinhada, tá? Claro, se você quiser, depende da sua fé, depende do que você quer pra sua vida, entendeu? Muita gente quer, mas não faz nada pra ter isso. O 3 de pau simplesmente fala pra gente desejo seu se realizando, comunicação com a pessoa que você deseja fluindo bem, uma renovação na sua vida, possibilidade de alguém que está longe fazer uma viagem pra te ver ou alguém te convidar pra fazer uma viagem, fato é que essa pessoa está no seu caminho e ele ou ela entende que é a hora de sentar e conversar pra se acertar. O 3 de paus fala de sucesso, tá gente? Fala de estabilidade, fala de frutos que você vai colher. O que seria fruto que você vai colher? Tudo aquilo que é seu por direito vindo na sua mão nesse momento, mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de você não acreditar, chegou a oportunidade na sua vida da sua área amorosa ter um crescimento maravilhoso. O Pai Ogum está trazendo pra você isso. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do Pai Ogum na sua vida. Que o Pai Ogum tire todos os males, todas as dificuldades, todas as barreiras da sua vida, tá bom? Vou revelar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa que vai te propor algo que vai te chocar. Primeira letra, nós temos a letra N do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa. Segunda letra, temos a letra U. Terceira letra, temos a letra V, gente. Quarta letra, nós temos a letra O. Quinta letra, a letra B. Sexta e última letra de hoje, a letra M. Do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa que vai te propor algo que vai te chocar. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. eu desejo que a sua vida tenha prosperidade. Axé pra todos. tchau.